Grave isso. No mundo da tecnologia, tudo que estiver fora da sua compreensão poderá ser usado contra você. Fique esperto, porque o alvoroço em cima do Wi-Fi 7 já vai começar pelo YouTube e alguns roteadores foram lançados como esse aqui da Xiaomi, baratinho. Dúvidas. Se o Wi-Fi 6E precisava ter a frequência de 6 GHz, roteadores Wi-Fi 7 também precisam ter 6 GHz, certo? É errado. Observe que o Xiaomi BE3600 é o Wi-Fi 7 e ele só tem as frequências de 2.4 e 5 GHz. Ao entrar no site da Wi-Fi Alliance, que foi quem bateu o martelo para dizer que o Wi-Fi 7 estava valendo, veremos que os pré-requisitos para ser certificado com o Wi-Fi 7 são largura de banda de 300 MHz, disponível em países que liberam o acesso à frequência de 6 GHz, Multilink Operation, ou MLO, 4KQAM, 512 Compressed Block ECK, Multiple RUs to a Single STA, e note que a brecha já está na certificação. Só é obrigatório ter a frequência de 6 GHz para certificar se o país em que aquele produto é fabricado já tiver adotado essa frequência. No site da Wi-Fi Alliance, podemos ver os países que já adotaram 6 GHz, e eu vou passar a página devagar para você ver que a China não está na lista. É uma questão do governo chinês, e não da Xiaomi, da TP-Link, da Tenda, ou de outra marca de lá tentando capar o roteador e te enganar tirando a frequência de 6 GHz. Mas você precisa saber. Eu não vou explicar o 4KQAM porque fiz isso no último vídeo, e o único ponto aqui é que enquanto no Wi-Fi 6E e 6, essa modulação estava presente em alguns roteadores de alto desempenho, nos roteadores Wi-Fi 7, o 4KQAM sempre terá de estar presente. O Multilink Operation, ou MLO, é genial, e eu garanto que muita gente pensava que o Wi-Fi já era hoje o que só agora o MLO proporciona. Antigamente, na hora de configurar o roteador, só tinha a opção de um nome para a rede 2.4 e outro nome para 5. Algumas pessoas usavam o mesmo nome, mas não é a mesma coisa daquele botão de agregar redes que alguns roteadores têm. Muitas pessoas achavam que ao ligar aquele botão, elas ficavam conectadas na 2.4 e na 5 ao mesmo tempo. E não era nada disso. Aquele recurso só permitia a transição mais rápida entre elas. E algumas vezes dava problema, porque o dispositivo ficava pregado na 2.4 quando deveria mudar para 5. O Multilink Operation é o que você achava, só que na realidade. Os dispositivos irão se conectar em todas as frequências ao mesmo tempo, 2.4, 5 e 6 quando tiver essa também. Isso aumenta bastante a banda, porque ela é finalmente somada. Até então, o que os roteadores prometiam era o total, mas você só podia se conectar em uma frequência por vez. Com o MLO, as três frequências são usadas simultaneamente, não apenas para aumentar a banda total, mas é possível que enquanto uma seja usada para transmitir, a outra seja usada para receber sem interferência, ou se trata de outra frequência. O efeito prático disso é uma drástica redução da latência, e em testes, a média de latência utilizando um roteador Wi-Fi 6 com a frequência 5 GHz foi de 85 milissegundos. Já um roteador Wi-Fi 7 com MLO foi capaz de atingir latência de 6 milissegundos. Vale lembrar que qualquer valor abaixo de 10 milissegundos já pode ser considerado próximo ou equivalente às latências por fio. Olhando o princípio de ação, algumas pessoas podem se confundir e lembrar do MUMIMO, que também foi feito para permitir envio e recebimento de dados de forma simultânea. A diferença é que no MUMIMO, isso só pode acontecer em uma frequência, enquanto o MLO faz uso das três frequências. Enquanto o MUMIMO pode criar pistas mais largas e com mais faixas, o MLO pode criar uma estrada de chão, uma de ar e uma ferrovia ao mesmo tempo. Agora a sua dúvida, se eu já tenho um celular com 2.4 e 5, eu posso usufruir do MLO com o roteador Wi-Fi 7? Não. Os protocolos de comunicação são diferentes, o que impede a retrocompatibilidade. Essa tecnologia não só permite alcançar velocidades maiores, como também gerenciar melhor o problema e a transição de sinal e de interferência entre elas. Se tiver uma interferência ou problema na 2.4, por exemplo, ele dará prioridade às outras duas até resolver e depois voltará a se conectar também na 2.4. O que significa o 512 Compressed Block ECK? O que é ECK? Sabe aquela brincadeira de telefone sem fio, onde você fala uma mensagem e ela vai se embolando ou perdendo ao longo dos ouvidos das pessoas? No Wi-Fi isso não pode acontecer. Nós precisamos garantir que a informação que saiu do seu roteador, que é o transmissor, chegue exatamente como foi mandada no receptor, que é o seu celular, por exemplo. Sempre que um dispositivo transmite dados, ele espera uma confirmação de que chegou tudo bem, que é chamada de ACK. Pode ter perdas nas transmissões e necessidade de retransmissão, mas isso te faz perder tempo. O ACK serve então para evitar a retransmissão desnecessária de dados perdidos. Mas o que muda no 512 do Wi-Fi 7? É que no Wi-Fi 6, o reconhecimento poderia incluir até 256 dados em um único bloco de reconhecimento. Imagine uma estrada lotada de postos de polícia, onde você precisaria parar em cada um desses postos e todos iriam fazer a mesma coisa, verificar se está tudo bem com a documentação. Agora, imagine que você só precisasse passar em um posto policial mais completo, que te parasse uma só vez e você pudesse seguir viagem. Essa capacidade maior dá mais agilidade para sua viagem e evita o excesso de pausas de verificação. O Wi-Fi 7 dobrou a quantidade de blocos de verificação por vez. Como resultado, menos congestionamento na rede, menos uso de recursos do roteador e menos tráfego de controle, liberando maiores velocidades. Por fim, o múltiplo RU para uma só STA. RU é a sigla para Resource Unit, ou Unidade de Recursos. STA é a sigla para Station, ou estação, que você deve entender como dispositivo. Esse é o mais chatinho de explicar, mas eu vou tentar. O Wi-Fi 7 tem uma tecnologia que resolve uma das maiores sensações de fui enganado na prática. Atualmente, mesmo tendo canais de até 160 MHz no Wi-Fi 6, temos uma regra problemática. Canais maiores de 40 MHz só podem ser formados por canais contíguos de 20 MHz. Canais muito próximos ficam mais sujeitos a interferências. Sempre que canais são ligados, um é considerado primário e o outro secundário. E aí vem o problema. Canais secundários só podem transmitir se o canal primário estiver livre de interferência. Se o canal secundário de 20 MHz sofrer interferência, o canal primário de 40 MHz fica travado. Tente imaginar isso escalonando para canais de 160 MHz, formados por vários canais primários e secundários de 20, 40 e 80 MHz. Na prática, acontecia diversas vezes de tudo funcionar apenas em 20 MHz, porque a interferência no primário ou secundário de algum saia destruindo todo o restante. No Wi-Fi 7, existe uma tecnologia que é capaz de identificar em qual lugar está a interferência e bloquear só aquele canal. Em um canal de 160 MHz, se algum de 20 tiver problemas, ele só anula esse e fica tudo funcionando como se fosse um canal de 140 MHz. Isso aqui é fabuloso e é uma inovação com diferenças que serão sentidas na prática por todos, e que é bem diferente de apenas anunciar canais maiores que muita gente nunca consegue usar no Wi-Fi 6. O Wi-Fi 7 se sustenta em três pilares, maiores velocidades, menores latências e melhor capacidade de lidar com a interferência. Agora que vocês já sabem o essencial, eu acredito que vão entender por qual motivo eu desisti de trazer o Xiaomi BE3600. Eu não tenho um smartphone com Wi-Fi 7 para testar nada para vocês, eu até poderia comprar uma placa PCI Express Wi-Fi 7, que não está custando caro, mas o teste correto seria com um dispositivo móvel para observar velocidades e alcance, pois sabemos que a frequência de 6 GHz é ainda pior que a simpa em sinal. Se você já tem um roteador Wi-Fi 6 que te serve, relaxe e espere. Se o seu roteador queimou recentemente, como o de um inscrito esses dias, o Xiaomi BE3600 é uma ótima pedida pelo preço, está bem baratinho. Para quem já tem um Mi AX 6000 como eu, o adversário correto seria o Xiaomi BE6500 Pro. É um roteador caro, até sem contar o imposto do remessa conforme, mas que tem todas as portas de 2.5 GB, tem seis antenas, só que são internas, tem muitos amplificadores, acho que até mais do que o meu atual, e ele não tem a frequência de 6 GHz também. Aí eu te pergunto, será que vale nesse caso? Eu acho que não. Apesar de tantas inovações, o melhor conselho que eu posso te dar é, espere, não fique empolgado com nenhum vídeo sobre roteador Wi-Fi 7 por enquanto. Deixe o seu dinheiro rendendo aí, conforme o tempo for passando, vão surgindo mais roteadores com preços mais baratos, e também os dispositivos da sua casa, começando pelo celular provavelmente, vão começar a adotar o Wi-Fi 7 que você possa pagar e comprar, e aí sim usufruir da tecnologia. Não seja aquele que adota rapidamente, ou dos primeiros a adotar o Wi-Fi 7, porque você provavelmente não vai aproveitar ele direito. Um abração, tchau tchau. Tchau.